Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Émoná, tenga fé, pois Deus és bueno em todo o tempo. E em todo o tempo, Deus és bueno. Feliz e bendecido sábado, mis hermanos, mis hermanas. Que la gracia de Cristo Jesus pueda ser confirmada em seu coração. E nesse dia, nesta manhã, queremos chamar a atenção das células. Que amanhã, domingo, estaremos às dez da manhã, predicando um mensagem poderoso de Isaías, capítulo 43. Que diz que o Senhor abre caminho para que nós podamos passar. O mesmo Deus que abriu caminho por o mar roxo para que o povo pudera passar, é o mesmo Deus que também abre caminhos em nossas vidas. Isaías, capítulo 43, vamos estar declarando esta palavra. Inclusive, meu irmão, minha irmã, o capítulo 43 de Isaías, E no versículo 19, diz-se, E aqui, hago algo novo. Aún em los desertos, arei caminos e rios em medio del sequedal. Aleluia! Tu vida pode estar parecendo um deserto. Tu vida pode estar parecendo algo feio. Mas eu creio que Deus abrirá caminho para que você e para que nós podamos passar. Vamos escuchar um pouquinho mais do que foi o serviço de domingo. E prepare-se, daqui a pouco vamos orar. E manhã, 10 da manhã, Deus abrirá um caminho. Usted necessita um caminho aberto em sua casa, sua família, seu trabalho, sua saúde, sua igreja. Venga estar com nós. Vamos declarar, decretar caminhos abertos em nome de Jesus. Deus, cuidado e tristeza. A luz ilumina. Diga a glória a Deus. Amém. Diga a glória a Deus. Recuerda, Jesus habla de la lámpara porque no tempo de Ele não havia eletricidade. Não havia linterna, diga linterna. Não havia teléfono celular com luz. Quem já viveu allá no mero, 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 mero pueblo? Quem já viveu no mero pueblo? Aí tampouco tenía luz, verdad? Aí era la lámparita de querosene, de aceite, verdad? Não, assim também? Chiquitito. Então, como era? Se você não tiveram na lámpara, você saía da casa a um puro escuridado, sim ou não? E a lámparita IVA guiando os caminhos. Diga a glória a Deus. Iva iluminando os espaços. Meu irmão, que na chama do Espírito Santo, você não está me escutando. Que na chama de Deus, nesta manhã, venha iluminar os caminhos. Venha iluminar o futuro. Venha mostrar o caminho. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha foi esse serviço de domingo passado. E amanhã, eu sei que será igual e aún melhor. Porque Deus sempre faz coisas novas. Deus abre caminhos no meio da nada. Deus não remueve o problema. Ele abre caminhos no meio do problema. Para que você e Jô podamos passar. Padre querido e amado Senhor. Criador de todos os cielos e de toda a terra. Alabado, glorificado, ceia do Santo, glorioso e poderoso nome de Deus. Aqui, nesta manhã, hermosa, bendecida, gloriosa de sábado. Nuestros irmãos se unem conosco em oração e em clamor. Ah, meu Padre, primeiro queremos darte as graças por todas as bendições e milagros e maravilhas. Deus, fora de Ti, nada podemos fazer, Senhor. Tudo o que temos, é o Senhor que nos ha dado. Tudo o que somos, é porque o Senhor nos ha ajudado. Se não fuera por Ti, Senhor, de onde estaríamos nós agora? Quem seríamos nós, nós outros? Quizás, não existiríamos mais. Tu eres a razão de nosso existir. Aleluia! Glórias a Deus! Alguém dá glória a Deus! Alguém glorifica o Senhor com toda a fé! Padre Santo, Eu apresento nesta manhã, as muitas vidas que estão em sofrimento e dolor. Personas que estão vivendo no meio de um deserto. No deserto não há nada. Nada acontece, não há vida. Há pessoas que estão vivendo no meio de um valle, de sequedão, de sequia. Mas eu creio no Deus que prometeu que abriria caminhos no meio do deserto, que transformaria o sequedão em ríos. Abre caminhos, abre ríos, Senhor, em vida deste povo. Assim como o Senhor repartiu o mar roxo, e o povo pôde passar. Abre caminhos para o teu povo, Senhor. Rompe as cadenas. Echa fora os demonios. As enfermidades saem deste corpo. Que a sanidade, a unção da sangue preciosa do Senhor Jesus Cristo, a unção poderosa do Espírito Santo, venha a ungir esta pessoa desde o alto da corona da cabeça até a planta dos pés. Unge a tua cabeça agora. Unge a planta dos pés agora com o aceite da santa unção. E Jesus Cristo te unge com sanidade. Recibe sanidade em todo o teu corpo. Recibe liberação no corpo, no alma, no espírito. Recibe agora bendição, recibe vitória, recibe teu milagro. A porta se abre em nome de Cristo Jesus. Glórias a Deus. Graças a Cristo. Graças a Senhor Jesus. Graças, graças, graças. Bendice mañana. A las dez da manhã que vamos estar na igreja. Reprende o demonio que desvia. A gente é débil, Senhor. A gente se deixa desviar de as coisas de Deus, por trabalho, por lo que seja. Não tem forças. A gente é muito débil na fé, Senhor. Se deixa levar por a corrente. Reprende o demonio que põe justamente na hora do serviço, trabas para que a gente não venha. Que a gente de Deus seja forte. Que sepan dizer, está atado, reprendido, eu vou à casa do Senhor. Nada nem ninguém me separará. Ven, meu padre, que amanhã nasça um dia bendecido. Que o Senhor venha a abrir caminhos. Hermanos, hermanas, hermanos, hermanas, se você quer contribuir com os décimos e as ofrendas para este ministério, aí está na pantalla, como você pode hacerlo, através de Cash App e Paypal. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Manhã, novembro, dez da manhã, hermanos, vamos glorificar a Deus poderoso. vamos pedir a Deus que abra caminhos em meio desta situação. Graça e paz em Cristo Jesus. Vitória sempre.